Bom, agora nós vamos conversar com o professor Gildasio Linhares, que já está aqui ao meu lado, como você vê, técnico da equipe de vôleibol A e B, masculino e feminino, que também estiveram nos representando ali na cidade de Alto Araguaia, nos Jogos Estudantis e Escolares Regionais 2023. Professor, boa tarde para o senhor, bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz Otávio. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui na TV Rio Garças, a respeito dos Jogos, esse evento tão grandioso. Eu só tenho que agradecer, em nome do nosso secretário de esporte, o Chalita, o Kleber Rezende, do nosso prefeito Claudinei e também da nossa vice-prefeita Angelita e todas as pessoas que estiveram a par e estiveram nos ajudando, a nossa equipe, o Éder Nogueira e o Itinha também, que esteve nos ajudando na condução dessas crianças para participar desse evento grandioso em Alto Araguaia. E foi um evento muito bonito, a gente não tem dúvida disso. Agora há pouco passou a imagem aqui que estava com todos os atletas, Soiane, volta aí para a gente, sobe na tela toda, que a gente vai começar a pedir aqui para o professor um feedback, né? Vamos começar falando aí da categoria A no vôleibol, como que foi a participação aí, tanto masculino quanto feminino? Como eu já havia dito para você, o vôleibol é uma modalidade esportiva muito difícil, onde as especificidades do treinamento, ela requer muita dedicação, o fundamento do vôleibol é difícil. Então assim, a nossa equipe masculina e feminina da categoria A, a gente vem fazendo um trabalho já há dois anos, certo? A gente participou desse evento com muita fico, com muita dedicação. O masculino, a gente teve duas vitórias e duas derrotas. A gente, o último jogo foi contra a Rondonópolis. Se a gente ganha o jogo, a gente era campeão. A gente perdendo, a gente ficava em quarto. Fizemos um bom jogo, esse jogo foi atípico. A gente ganhou o primeiro sete, estava ganhando o segundo sete 19 a 9. Mas o vôleibol é isso aí, conseguimos perder o segundo sete e perdemos o terceiro. Então a gente ficou em quarto colocado, mas estamos de parabéns, desempenhando um bom trabalho. O feminino também foi um jogo atípico. A gente foi para a semifinal contra a cidade de Rondonópolis. A gente perdeu de 3 a 0, mas assim, a nossa equipe, não sei se foi por causa desse clima de ir e voltar. E também a gente teve um problema muito sério na quadra, que estava escorregadinha. A gente teve que fazer uma troca de quadra, a gente perdeu a semifinal e ficamos em quarto colocado também. Importante a gente destacar justamente isso, que tudo pesa, né, professor? A gente pensa que não, mas querendo que não, essa viagem que faz de Alto Gaxas, Alto Araguaia, mesmo sendo pequeno, pesa um pouco aí nesse desempenho da equipe dentro de quadra, né? A gente pode dizer isso. Porque, na verdade, essa ansiedade, essa apreensão de voltar à noite e no outro dia ter que ir de manhã, pesa também. O voleibol, ele é um conjunto. Você precisa ter uma equipe muito coesa, porque a cada lance é ponto. Você errou, é ponto. Você acertou o saque, você pegou na rede. Então, é um esporte diferenciado. Então, assim, eu vejo que a parte psicológica hoje da nossa equipe pesou um pouquinho no final. Mas, acima de tudo, acho que o objetivo nas duas categorias A e B a gente foi alcançado. E vamos falar, então, agora da categoria B, né? Aqui você está vendo aqui no meu monitor, essa daqui é a equipe A, tá? A categoria B, agora está toda a equipe junto aqui. A categoria B, como que foi aí essa participação masculina e feminina, professor? Nós estamos trabalhando com a categoria B há três meses apenas. Então, como eu já te falei, é um esporte muito difícil. A gente montou a equipe para poder ir lá participar do evento. E a gente conseguiu, com êxito, participar do evento. E eu vejo no estádio de Mato Grosso, a nossa região, ela não tem um investimento muito no voleibol, principalmente no masculino. Tanto é que na categoria B, ela teve apenas três equipes no vôlei masculino B, que foi Alto Garças, Itiquira e Rondonópolis. Na categoria A, na categoria B feminino, já deu seis equipes. Então, o meu feminino, como eu estou iniciando agora, a gente perdeu as duas partidas, a gente ficou fora. O masculino, a gente perdeu duas partidas também. Mesmo assim, a gente conseguiu ficar em terceiro colocado, tá? Que eu vou mostrar o troféu para vocês, a medalha bonita também. A gente conseguiu trazer o troféu de terceiro colocado. Para Alto Garças. Então, assim, é um trabalho, é um projeto que a gente iniciou em Alto Garças, na categoria A e B. E eu só tenho a agradecer também, estar à frente desse projeto. A gente levou para a Rotaraguaia 44 atletas no voleibol masculino e feminino. Alto Garças, Rondonópolis e Jaceara foi as cidades que levou todas as modalidades de voleibol. Então, assim, Alto Garças está de parabéns. Todos os pais, os responsáveis que puderam nos acompanhar, que deu essa oportunidade, que me deu esse feedback para poder eu conduzir seus filhos para esse evento. Quem ganha são as crianças. São momentos únicos. Você esteve lá presente, você viu o tanto que é grandioso participar de um evento desse. É verdade. Como eu disse para o professor Ezra, eu estive lá presente e fiquei quase maluco assistindo a rapaziada do A Jogar. Foi um belíssimo jogo ali na cidade de Alto Araguaia. Os meninos nos representaram muito bem ali no município. E eu sempre digo, professor, que o quanto a gente conseguir incentivar o esporte, seja gestão, aqui eu falo, não só Alto Garças, que realiza um incentivo muito bom ao esporte, né? Os outros municípios que nos acompanham aqui pelo Grupo Mato Grossense de Comunicação, nós vamos estar investindo nos cidadãos de bem para o futuro. Porque os jovens, estando aí, participando de competições como essa, vai conhecer o outro lado da vida, né? A gente pode dizer assim. E está aí toda garotada na sua tela do voleibol que nos representou muito bem. E eu sempre digo e falei para alguns atletas que eu conheço ali do voleibol e do futsal também, que esse incentivo, essa ida deles para Alto Araguaia, eles estão incentivando outros jovens aqui de Alto Garças a entrar também para o esporte. Então, eu acho que o esporte tem algo muito importante, por isso que sempre a gente dá espaço aqui no Grupo Mato Grossense de Comunicação para todas as modalidades esportivas. Eu acho que a parte principal é você dar condições e plantar a sementinha do esporte. A maioria dos meus alunos, principalmente no B, nunca participou de um jogo estudantil. E eles sentiram o que é participar de um jogo estudantil, como é grandioso, como é belíssimo. Você sentir o friozinho na barriga, sentir a emoção de errar e de acertar, saber assimilar o perder também, isso é importante. E hoje o nosso projeto está com 84 atletas, 84 atletas praticando o esporte. E principalmente o que a gente visa no nosso projeto chama-se inclusão social através do voleibol. Nós não temos essa visão de excluir. Nós estamos lá para receber os seus filhos, passar a parte desportiva e toda a parte social também. O professor Judá, de tanta secretaria de esporte, está à disposição da população de Alto Garças para recebê-los. E isso é muito importante, porque agora os treinamentos seguem, né, professor? Não, já chegamos e continua. O trabalho está sendo feito e a gente não para. Bom, a gente agradece mais uma vez a participação do senhor aqui. Se o senhor quiser fazer mais algum agradecimento, o espaço está aberto. Eu só gostaria de ressaltar dois professores, o professor de Jaciara e o professor de Tiquira, já me ligou, que eram dois atletas do nosso, um do B e um do A, para representar a cidade deles, que eles foram campeão no estadual. A gente deixou totalmente aberto. As crianças têm que ter a oportunidade de participar, de viver coisa nova. Deixei à disposição deles, já comuniquei aos pais da possibilidade deles irem participar. A gente não conseguiu ser campeão, mas como abre essa brecha deles poder estar pegando algum atleta de outro município que participou do evento, eu me sinto muito honrado de poder ter algum atleta do nosso município representando o outro município, mas participando, sabendo o que é os jogos estadual, que são os melhores de cada região. Nossa, a gente admira muito isso e sabe o quanto isso é importante. Olha só. Professor, mais uma vez, obrigado. As portas da TV Rio Garça estarão sempre abertas aqui para a gente falar de esporte, de vôlei, queremos ir lá cobrir um treino do senhor lá e convidar o pessoal para participar. Pode chegar lá para participar? Como que funciona? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço vocês. Não, eu trabalho com iniciação. Uma molecadinha nova, né? Nascida em 2012 a 2006. Certo? Então, os pais que estão nos assistindo aqui agora, que queiram colocar a sua cultura participar do esporte, é só estar procurando o senhor. Pode me procurar. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Obrigado, viu, professor.